Fala pessoal, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como resolver esse erro aqui, 0xc00024. Para resolver esse erro vamos precisar de um pendrive bootável. É fácil para fazer um pendrive bootável, você pode fazer com outro PC ou até mesmo com o celular, tá bom? Eu vou deixar aparecendo nos cards e também na descrição do vídeo como fazer tudo isso. Eu vou desligar o nosso PC aqui e vou fazer um boot com pendrive. Se você tem dificuldade de configurar o seu PC para estar realizando um boot, vou deixar também aparecendo nos cards e também na descrição como fazer esse processo. Beleza pessoal, já estou com o notebook aqui desligado, eu vou espetar aqui agora o pendrive para realizar o boot, tá? Eu vou te mostrar passo a passo. Eu vou ligar aqui no Power. Esse notebook aqui já está configurado para mim fazer o boot, tá? Esse aqui é o F7. Colocar a minha senha. E aqui eu vou localizar o meu pendrive, que no caso é esse aqui. Eu vou trazer um pouco mais para cá. Esse aqui é o meu pendrive. Maravilha. Chegou nessa tela aqui de instalação. E aqui você vai clicar nessa opção aqui, ó. Avançar, tá? Não precisa mudar nada aqui não. Clica nessa opção aqui, avançar. E aqui agora você vai clicar nessa opção aqui, ó. Reparar o computador, tá? Maravilha. Chegamos aqui na página de opções avançadas. E aqui você vai clicar nessa opção aqui, ó. Solução de problemas. E agora nós vamos nessa opção aqui, ó. Fazer a restauração do sistema, tá? Nós vamos tentar fazer com que a nossa máquina volte ao ponto que estava funcionando normalmente, entendeu? Clica aqui na restauração do sistema. No meu caso aqui é o Windows 10. Aqui fala que a restauração do sistema pode ajudar a corrigir problemas que possam fazer com que o computador fique lento ou pode responder, tá? Diz também que a restauração não afeta nenhum dos seus documentos, imagens ou outros dados pessoais. Programas e drives instalados recentemente podem ser desinstalados. Ou seja, pode ser que algum programa ou um drive esteja ocasionando esse erro. Aí ele vai ser apagado, ok? Aqui você clica em avançar. Observe que já tem um ponto de restauração aqui criado. Se você tiver mais de um, selecione o mais recente, tá? Se não tiver nenhum, põe um com a data anterior ao erro. Por exemplo, se você tiver com o seu dia 10, coloque a data 8, 9, enfim. Eu vou escolher aqui esse aqui. E aqui você clica em avançar. Aqui você confirma o ponto tudo certo. Está ok. E clica em concluir. Aqui fala que quando começar não pode ser interrompido, tá? Pode ser que demore um pouco. A última vez que eu fiz demorou mais de uma hora, mas é necessário esperar até o final. Quando terminar, desliga o seu notebook, seu computador e liga novamente e esse problema vai estar solucionado. Agora, se por acaso você não conseguiu fazer a restauração do sistema por algum motivo, ou restauração do sistema não, você não obteve êxito, eu vou te ensinar uma outra alternativa. Eu vou te mostrar uma outra opção, tá? Ok, quando chegar aqui você clica em solução de problemas. E aqui agora o prompt de comando. Maravilha. Aqui você vai digitar esse comando aqui. CH, CH, K, DS, K, espaço, C, dois pontos, espaço, barra, R, espaço, barra, F. CH, CH, K, DS, K, espaço, barra, F. Colocou esse comando? Dá um enter. Esse é o famoso check disco, vai fazer uma checagem do seu disco, procura de erros e também solucionar. Pode ser que demore, tá? O meu aqui, observe que foi rápido, mas também é necessário esperar até o final, tá bom? Quando terminar, você fecha aqui o prompt de comando e inicia novamente a sua máquina. E quando iniciar novamente, esse problema vai estar solucionado. Qualquer dúvida ou dificuldade, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo o quanto antes. Aproveita e deixa seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal, dá essa força pra nós também, tá bom? Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau. Tchau.